Prepara a dança chuchu aí que eu vou dar o meu retalho. Vou preparar, vou preparar. Prepara. Hoje eu tenho uma dica muito especial pra quem gosta de economia. Tem coisa mais chata do que aquele barbeador velho, pegando na pele. Aí você vai fazer sua barba e sai todo machucado. Ninguém gosta, né? Por isso, você precisa se barbear com o Prestobarba UltraGrip da Gillette. O Prestobarba tem duas lâminas que te dão um barbear muito mais preciso e mais suave. Sem falar que, com ele, você faz até cinco barbas. Isso mesmo, até cinco confortáveis barbear. É muita economia, não é mesmo? Olha, pode parar de usar esse aqui e comece a se barbear com o Prestobarba UltraGrip da Gillette. É muito mais economia e o seu rosto agradece. Você vai ver a diferença, eu garanto. Olha, Gillette Prestobarba UltraGrip, o melhor para o homem.